O Fórum do Sustentável, nós devemos trabalhar em cima disso, nós vamos reforçar também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que vai ser baseado em Nairobi, e é importante que isso seja confirmado, reforçado e sustentado. Vamos fazer isso sem mais delongas, tomemos cuidado de não cair no desespero, realmente de nos sentir derrotados, vamos realmente manter vivo esse espírito do Rio e vamos fazer com que seja um novo triunfo, esse otimismo da vontade. Muito obrigada. Agradeço o Ministro de Cooperação e Desenvolvimento da Bélgica e agora eu gostaria de dar a palavra a Vossa Excelência, o Sr. Alfa Bokarnafo, o Ministro de Energia, Água e Meio Ambiente do Mali. Senhora Presidenta, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, distinguidos chefes de delegação, senhoras e senhores delegados, para mim é uma grande honra poder estar aqui falando em nome do presidente Jokunda Traore, o presidente de Transição da República do Mali. A presença nesta cúpula de muitos chefes de Estado, do secretário-geral da nossa organização e também autos oficiais, retrata, se fosse necessário, da importância que a comunidade internacional considera a questão do desenvolvimento sustentável. Com relação à declaração que foi feita por V. Exª, Sr. Denis Sasu Neksugi, presidente da República do Congo e também porta-voz e coordenador político da África no Rio+, 20. Senhora Presidenta, toda a humanidade está com seus olhos virados para a cidade histórica do Rio de Janeiro, que há 20 anos sediou outra conferência com base na esperança chamada a Cúpula da Terra. De fato, a Eco-92 claramente possibilitou um progresso considerável ao estruturar um novo direito internacional para a proteção do meio ambiente, especificamente com três grandes convenções chamadas as Convenções do Rio. Mas isso foi feito principalmente ao basear fortes princípios que possibilitaram aumentar a conscientização no âmbito internacional e local sobre a importância dos desafios ambientais e o elo claro que existe entre o desenvolvimento, o meio ambiente e a paz. Apesar dessa forte expressão da vontade comum de fazer com que a nossa terra-mãe fosse um abrigo seguro para deixarmos para as gerações futuras, a Conferência do Desenvolvimento Sustentável em 2002 em Johannesburg infelizmente nos faz perceber que a situação ainda é cada vez mais crítica hoje do que era antes no âmbito planetário. O que devemos fazer após tantas conferências internacionais e após tantos instrumentos jurídicos que foram adotados? Continuo a ter esperança de que a resposta apropriada está aqui e agora no Rio, pois tantos da nossa geração hoje estão perdendo a confiança na nossa capacidade de atender os desafios do desenvolvimento sustentável. Precisamos seguir esse atalho em busca do futuro que todos nós desejamos. Todos os momentos que hesitamos, toda oportunidade perdida é uma oportunidade perdida de dar mais uma vez esperança aos milhões de jovens que todos os dias se despertam e perguntam qual será o futuro da humanidade. Nós não temos o direito de mantê-los desesperados. Senhora Presidenta, a minha delegação não acredita que a Rio+, 20 seja apenas uma comemoração do evento da Eco 92. Mali faz parte daquele grupo que acredita que esta conferência faça com que seja possível criar um processo que iria levar a progressos notáveis na área do financiamento do desenvolvimento sustentável, especialmente ao criar a capacitação, transferência de tecnologia e uma transição exitosa em direção à economia verde. A combinação e a diversificação das várias ameaças no nível planetário exigem um salto para irmos além dos cálculos das perdas e dos lucros para podermos nos concentrar numa estratégia mundial para salvar, enquanto ainda podemos, o que é o mais essencial. Após 40 anos, o perigo está se tornando cada vez mais claro. Com esses 40 anos, várias soluções foram propostas, mas agora, por uns 40 anos, o planeta nunca esteve tão ameaçado como está hoje. O Rio+, 20 deve, então, se concentrar nas ações que são apoiadas pelo compromisso político que são fortalecidos e renovados. Não deve ser vista apenas como uma caridade dos ricos em direção aos pobres, não deve ser vista assim, mas sim como uma visão holística que possibilitaria atender as necessidades dos presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Senhora Presidenta da República do Mali, que é um país em desenvolvimento, mas que também não tem conexão com o mar, vê mais de dois terços do seu território ameaçado diretamente pelos fenômenos climáticos e, mais uma vez, confronta o que está em risco e os desafios que nós temos que enfrentar para o desenvolvimento sustentável, tais como a desertificação, a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas, as secas, a degradação da terra, os conflitos armados e todas as correlarianas que levam a uma catástrofe humana. Superar estes desafios exige solidariedade e um compromisso firme da comunidade internacional. O meu país, com o apoio de seus parceiros, tem feito uma verdadeira reforma institucional para conseguir uma melhor governança na área do desenvolvimento sustentável. Nós podemos incluir nestes esforços, entre outros, os seguintes. O desenvolvimento de uma política nacional, assim como uma estratégia e plano de ação na área de mudança climática. Nós temos também uma estratégia nacional para uma economia resiliente e verde para lidar com as mudanças climáticas. Temos uma estrutura estratégica na área da gestão inteligente da terra, da gestão sustentável da terra. Também criamos uma agência do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável, um Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Comitê Nacional de Mudanças Climáticas, assim como o Fundo do Clima. Com relação aos dados históricos para o Rio+, o relatório preparou um relatório nacional para o desenvolvimento sustentável para avaliar o progresso do país nesta área. Tendo ativamente participado na elaboração do consenso africano, a declaração de consenso africano, o meu país tem muito orgulho de ver uma convergência de opiniões com relação à economia verde, a estrutura institucional e os meios necessários para conseguirmos trazer essa economia verde. A economia verde não deve ser vista como uma ideia ou um conceito sendo imposta no nosso país, mas sim é uma resposta estratégica e audaciosa aos verdadeiros desafios da grande e extrema pobreza e do desenvolvimento sustentável. A limitação dos recursos naturais e a degradação contínua da biodiversidade nos obrigam a produzir de modo diferente, assim como consumir de modo diferente. No entanto, uma avaliação dos programas e projetos e as avaliações das ações realizadas nas últimas décadas para poder preservar a natureza e os ecossistemas nos mostram uma crescente necessidade de recursos. E este é o porquê deste púlpito aqui, o Mali gostaria de lançar um apelo urgente a todos os países e mais especificamente aos países mais desenvolvidos para se comprometerem ainda mais para um compromisso no princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, com a finalidade de prevenir os riscos de causar danos ao meio ambiente. Senhora Presidenta, para poder preservar os melhores interesses de toda a humanidade, nem um sacrifício deveria ser em demasia. A transferência de tecnologias e de competências para poder fortalecer ou possibilitar uma transição simples até uma economia verde, isso deveria ser claramente expresso e apoiado. Implementar os compromissos do desenvolvimento sustentável através destes três pilares exigem um fortalecimento do papel da ONU na governança global, assim como na finalidade de mobilizar os recursos. É por isso que o Mali apoia todas as iniciativas que levam a uma reforma das estruturas da ONU, especificamente a transformação do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente numa agência especializada, assim como foi dito no consenso africano. A coordenação da ONU é ainda mais necessária, pois irá possibilitar que tenhamos uma visão ainda maior da coexistência dos objetivos de desenvolvimento sustentável, assim como as metas de desenvolvimento do milênio, que são tão importantes para os países de desenvolvimento. Eu não poderia concluir os meus comentários sem expressar as minhas felicitações e gratidão às autoridades e ao povo do Brasil pela sua liderança ao conduzir as negociações e os esforços e também por organizar este evento de muito sucesso. Muito obrigado a todos. Eu agradeço o Ministro da Água, Energia e Meio Ambiente e agora chamo o Sr. Eduard Stavinsky, Ministro da Ecologia e Recursos Naturais da Ucrânia. Sr. Presidente, Srs. Secretaria-Geral, eminentes convidados, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Secretário-Geral das Nações Unidas por preparar e reconduzir essa conferência, que é tão importante. Quero também expressar minha gratidão ao presidente do Brasil por a hospitalidade e possibilidade de ter essa conferência no Rio de Janeiro, 20 anos depois daquela cúpula tão importante. Hoje em dia, o mundo passa por experiências e mudanças importantíssimas. Infelizmente, há uma tendência fortíssima à pobreza e a desastres naturais, à exaustão dos recursos naturais e à vontade das Nações Unidas e ambições das Nações Unidas a desenvolver a economia, preservar o ambiente para melhorar as condições de vida e bem-estar da população do planeta, resolvendo as situações complicadas, sustentando o desenvolvimento sustentável, guiados por princípios morais e éticos, implementando tecnologias energéticas limpas e protegendo também os oceanos da Terra e assegurando consumo sustentável, eliminando a fome, assegurando o acesso aos recursos, à energia, assim como prevenindo as mudanças climáticas e seu impacto. E o importante, realmente, nesse acordo, hoje em dia, é que nós não temos realmente concordado sobre toda uma abordagem e nós temos que, realmente, hoje em dia, um engajamento para um desenvolvimento sustentável e o documento final, atualmente, contém uma vontade especial dos países para preservar. Nessas linhas, nós esperamos que a declaração para o desenvolvimento sustentável será implementada baseada em estratégias nacionais e os problemas internacionais deverão ser sustentados de uma maneira consistente. Os objetivos devem ser, realmente, de gestão dos recursos naturais de um modo geral. O documento final que está sendo proposto pela União Europeia, o Brasil e outros países é para uma reforma de um sistema ambiental global para aumentar, realmente, o papel das Nações Unidas e aumentar o estabelecimento de uma agência internacional. E, realmente, isso pode, realmente, ser delegado a agências especializadas e, é importante, essas propostas podem ser, realmente, receber auxiliadas pelas Nações Unidas. A gestão global inclui o estabelecimento de uma constituição da terra para o mundo, que seria um documento único e, a princípio, seria, realmente, criar um documento para uma constituição do mundo, que seria mundial. E a Unepin, então, criaria uma instituição especial, então, a seguir, todas as instituições especializadas estariam chamadas a participar para desenvolver um consumo mais responsável. E, realmente, nós, realmente, convidamos todos a participar dessas constituições da terra. Nós acreditamos, realmente, que há uma competição exacerbada na agricultura que pode levar a um problema desastroso em relação aos alimentos no futuro. A maneira de ir para a frente, realmente, é o uso de tecnologias novas que impeçam, realmente, a exaustão dos recursos naturais e nos liberam de vulnerabilidade em relação aos desastres naturais. E, até hoje, a mentalidade foi de obter maiores lucros em detrimento do meio ambiente, se necessário. Hoje, essa mentalidade deve mudar. Nós alcançamos os limites da natureza e isso levou a mudanças climáticas que se tornaram ameaça para a humanidade como um todo. O nosso governo tem estabelecido medidas que sejam relevantes para atingir um desenvolvimento sustentável. Nós adotamos, em 2010, um documento constitucional para a conservação e preservação do meio ambiente que segue determinadas diretrizes ambientais e esse foi um passo importante para a preservação do meio ambiente. Isto é baseado em uma abordagem equilibrada em relação às questões ambientais. Um número de mecanismos está sendo implementado em relação à proteção ambiental e ao consumo na Ucrânia. Esse documento contém a base para resolver as questões ligadas à conservação ambiental e para a preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável que foram confirmados pelo governo ucraniano que estabelece, então, um programa ambiental para a implementação de tecnologias verdes. A Ucrânia está pronta para ser um parceiro no desenvolvimento sustentável e resolver os impactos dos problemas econômicos ligados às crises e à precariedade verde do mundo e para o desenvolvimento sustentável. Agradeço ao ministro de Ecologia e Recursos Naturais da Ucrânia e agora gostaria de passar a palavra à Vossa Excelência Amara Coné, o ministro de Finança da Libéria. Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Excelências, Chefes de Estado e de Governo, Distinguidos Delegados, Senhoras e Senhores, Eu lhe saldo em nome de Vossa Excelência, Presidenta Ellen Johnson-Salif, o governo e o povo da Libéria. A Presidenta não pôde estar aqui hoje devido a assuntos de Estado urgentes. Assim, temos a honra de nos dirigir a Vossas Excelências em nome do governo da Libéria. De fato, gostaríamos de expressar a gratidão e apreciação do nosso governo à Secretaria das Nações Unidas por organizar a Conferência da ONU de Desenvolvimento Sustentável aqui na grande cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Expressamos a nossa gratidão ao governo e povo do Brasil por sediar esta conferência, e especificamente aos cidadãos do Rio de Janeiro por compartilhar esta cidade conosco. É a esperança do povo da Libéria que esta conferência irá alcançar as suas metas, adotar os princípios do futuro que desejamos e implementá-las quando partirmos. Devemos isso às gerações futuras para entregá-las um planeta que possa sustentar a existência humana. A Libéria, o meu país, fez progressos significativos no crescimento e desenvolvimento econômico nos últimos seis anos e meio, do governo da presidente Ellen Johnson Salif. O meu país está melhorando os seus indicadores socioeconômicos em algumas áreas, e, no entanto, ainda permanecem desafios em outras. Estamos reconstruindo as nossas estruturas de governança que resultaram no projeto de receitas de políticas e uma estrutura de implementação para um crescimento e desenvolvimento econômico sustentado e inclusivo. Apesar da nossa história recente de conflito, o povo da Libéria está determinado a reconstruir sua nação. Estamos reconstruindo as infraestruturas destruídas como resultado desse conflito. Estamos fornecendo serviços sociais básicos, tais como educação e saúde para o nosso povo, que não existiam há quase duas décadas. Atualmente, estamos priorizando a restauração de energia barata para acelerar o crescimento e desenvolvimento econômico inclusivo para todos do povo da Libéria. As necessidades energéticas da Libéria apresentam oportunidades para os investimentos do setor privado, especialmente no setor energético, que irão incluir hidro, eólica, solar, assim como outras formas de energia sustentáveis e renováveis. Estamos combinando o uso de fontes não renováveis e renováveis de energia para conseguir um crescimento e desenvolvimento sustentável e inclusivo. Sra. Presidenta, Excelências, Distinguidos Delegados, Sras. e Srs., os efeitos da mudança climática são ameaças à nossa reabilitação e reconstrução. Estão impactando todas as áreas que são críticas para o crescimento e desenvolvimento da Libéria. Por exemplo, agricultura, florestas, saúde, pesca, assim como todas as outras, sofrem impactos pesados da mudança climática. A maioria dos setores da nossa economia são sensíveis ao clima e o seu desempenho geral irá continuamente ser afetado pelas mudanças que nós temos nos padrões globais climáticos. Ao longo do tempo, a agricultura será afetada por padrões erradicos de clima e também caracterizados pelas chuvas mais cedo e prolongadas e aumento na temperatura. A agricultura, a maior parte da nossa economia, está sendo afetada de várias formas. Mas o mais infeliz são os efeitos da mudança climática que resultam em baixas produções que potencialmente podem afetar a segurança alimentar. E este é um fenômeno global. As nossas cidades costeiras estão ameaçadas pelos níveis crescentes do mar. Esse aumento no nível do mar continua a destruir as comunidades costeiras e resulta no deslocamento da população. As florestas da Libéria, 40% da região da Guinéia de Cima, no oeste da África, está sofrendo os efeitos da mudança climática. Mais de 50% da fauna e flora do meu país são impactados pelos aumentos de temperatura. Uma recente avaliação de vulnerabilidade pela Agência de Proteção Ambiental da Libéria mostra que corremos o risco de ter uma perda da biodiversidade. Apesar de tomarmos as ações necessárias para mitigar essas ameaças, precisamos da ajuda dos nossos parceiros de desenvolvimento e também da comunidade internacional como um todo para aquilo que está surgindo como um desastre regional potencial. Existem riscos para a pesca devido ao aumento de temperatura. Aumento na temperatura da superfície do mar estão destruindo as populações de cadumes. As baixas colhetas estão sendo mencionadas pelos pescadores. Hoje, a Libéria possui um programa de desenvolvimento sustentável equilibrado que são caracterizados pela exploração sensível dos recursos naturais, a exploração inteligente dos recursos naturais ao fornecer serviços sociais básicos para o povo da Libéria. O nosso programa de desenvolvimento sustentável inclui, entre outros, reformas de governança, melhoria no Estado de Direito, igualdade de oportunidade para todos os cidadãos e parcerias fortes com a sociedade civil e os nossos parceiros de desenvolvimento. A nossa presença aqui nesta conferência mostra o compromisso que a Libéria fez com a meta número oito das metas de desenvolvimento do milênio de cooperação internacional para conseguir o desenvolvimento sustentável e desenvolvimento. Recentemente, em Gaborone, na Botsuana, participamos da Cúpula da Sustentabilidade na África, onde reafirmamos os nossos compromissos aos pilares de desenvolvimento sustentável. No momento, começamos a moldar, através das consultas amplas com os interessados em todo o nosso país, um plano de desenvolvimento socioeconômico ambicioso chamado de Visão 2030, com a meta de fazer com que a Libéria seja um país de renda média em 18 anos. Este plano será baseado nos princípios do crescimento e desenvolvimento sustentável e inclusivo. Senhora Presidenta, Excelências, Senhoras e Senhores, hoje estamos mais uma vez aqui reafirmando os compromissos que a Libéria fez aqui no Rio em 1992. Nossa presença coletiva demonstra a vontade política dos governos e da sociedade civil de promover as iniciativas de desenvolvimento sustentável global. Estas não devem ser demonstradas apenas por palavras, mas devem ser juntadas com ações concretas no futuro e pelas gerações para garantir a sobrevivência do planeta e seus habitantes. Estes feitos devem ser caracterizados por princípios bons de crescimento e desenvolvimento, tais como a prioritização e inclusão do gênero nos programas nacionais, a transferência de tecnologia para as nações em desenvolvimento, acesso às finanças e a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Finalmente, Senhora Presidenta, Excelências, Delegados, Distinguidos, Senhoras e Senhores, que vão partir da cidade do Rio de Janeiro com a sensação de que nós participamos no processo de criar a Agenda de Desenvolvimento Sustentável Global. Agradecemos todos os membros da Comunidade Global pela sua participação. A Libéria irá continuar engajada com a comunidade internacional para garantir que os princípios adotados aqui sejam parte da nossa própria Agenda de Desenvolvimento. Muito obrigado. Eu agradeço o Ministro de Finanças da Libéria e agora passo a palavra para a Sua Excelência, Sr. Wolfgang Gartner, Secretário de Estado para Relações Exteriores da Áustria. Sr. Vice-Presidente, Distintos, Senhoras e Senhores, Delegados, eu gostaria de agradecer ao Governo do Brasil e à cidade do Rio de Janeiro por ser refletiões dessa importante conferência. Nós nos reunimos aqui no Rio para realmente nos darmos conta dos resultados do desenvolvimento sustentável nos últimos 20 anos e decidir o nosso caminho para fora. Rio 1992 foi um marco para o meio ambiente e o desenvolvimento, e seus resultados ainda são válidos. Apesar do progresso alcançado em níveis nacionais, regionais e internacionais, ainda nos defrontamos com desafios importantes ambientais, mudanças climáticas, a pobreza extrema, a fome, e todas essas coisas demandam uma atenção e uma urgência na ação. A comunidade internacional, então, deve aumentar seus esforços para o desenvolvimento sustentável. As três dimensões do desenvolvimento sustentável, econômico, ecológico e sociais, são dimensões que estão interrelacionadas. Essa conferência mostra claramente que a economia verde, a proteção do nosso planeta e também a água e os alimentos são condições importantes para alimentar e preservar a nossa população crescente. A economia verde, então, e o desenvolvimento estão ligados. Mas, eu gostaria de enfatizar a necessidade de proteger aqueles que estão socialmente mais desfavorecidos, as mulheres, as crianças e as pessoas que têm deficiências. E, sem querer realmente... Sem melhorar as condições de vida dessas pessoas, essas coisas continuam sendo um conceito. Nós queremos realmente adotar futuramente esse documento que vai levar-nos a isso. A Áustria, então, dá as boas-vindas, os resultados de um documento, que é um passo nessa direção. E eu reimagino que é um marco no desenvolvimento do mutilatilamismo, de um diálogo que envolve não somente os governos, mas todos os níveis da sociedade e todas as partes interessantes. A vida das futuras gerações não é somente a responsabilidade dos governos, mas também da sociedade civil, do setor privado, do setor científico e acadêmico e das organizações não governamentais. Nós teríamos gostado, no entanto, de ter tido resultados mais concretos e mais ambiciosos como resultados dessa conferência. A Áustria, como todos os delegados, veio aqui engajada para ter realmente resultados para uma economia mais verde e para o desenvolvimento em geral de uma economia mais verde. Nós aceitamos o fato de que precisamos de mais tempo e uma discussão mais profunda sobre algumas questões aqui envolvidas. E realmente esperamos continuar essa discussão de boa fé. e estou feliz de que tenhamos alcançado um entendimento comum sobre o que é a economia verde. E isso realmente não é exatamente só um desenvolvimento, é um desenvolvimento sustentável que tenha resultados bons para todos. Na Áustria, provavelmente, o setor ambiental está pujante e isso tem se refletido no mundo todo. Isso é bom para o meio ambiente e é bom para a economia. A economia verde não deve levar a novas barreiras comerciais para os países em desenvolvimento. E nós tornamos isso claro aqui no Rio. Um outro setor importante para a Áustria é a energia sustentável e a energia renovável e realmente a energia renovável, que são coisas importantes. Um terço do consumo de energia são proporcionados por fontes de energia renováveis. Em 2010, as energias renováveis realmente economizaram 30 milhões de toneladas de CO2 para a Áustria somente. nós compartilhamos esse setor com outros países e, de acordo com esta política de compartilhar com os outros, a Áustria dá todo o apoio à iniciativa para a energia sustentável promovida pelas Nações Unidas. A Áustria, sim, realmente vai se engajar no desenvolvimento dos objetivos e na sua realização. Esses setores devem ser cobertos pelas novas metas que serão desenvolvidas nos documentos. Nesse sentido, eu gostaria realmente de enfatizar que nós continuamos engajados em relação às metas e objetivos do milenio. Nós vamos ter que trabalhar mais sobre a agenda pós-2015 para formular novas metas para o desenvolvimento, ao mesmo tempo, preservando a questão especial do desenvolvimento especial. Eu gostaria de concluir dizendo que o Rio+, 20 é um passo a mais na direção correta para a luta por um desenvolvimento sustentável que inclui uma economia verde e uma luta também contra a pobreza. Há outros passos decisivos a ser seguidos e que devemos continuar a manter. Vamos utilizar o impulso gerado por esse momento e por essa equação para continuar a trabalhar para o futuro de nossos filhos e para as futuras gerações. muito obrigada por sua atenção. Agradeço o secretário de Estado de Relações Exteriores na Áustria. Agora gostaria de dar a palavra à V. Exª, a ministra do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Gana, a senhora Rani Sheri Aitei. Sr. Presidente, Excelências, Secretário-Geral das Nações Unidas, Distinguidos, Senhoras e Senhores, tenho o grande prazer em expressar a profunda gratidão da minha delegação pelas calorosas boas-vindas dadas desde a nossa chegada na linda e histórica cidade do Rio de Janeiro, onde a agenda de fornecer políticas de governança e orientação para o desenvolvimento sustentável e identificar ações específicas para cumprir o desenvolvimento sustentável foi criado em 1992. Excelências, agradecemos o trabalho que foi feito pela ONU e pelo governo do Brasil para realizar esta importante conferência com seus temas de verdadeira importância para o desenvolvimento sustentável e erradicação de pobreza no mundo. Há 20 anos, os líderes do mundo, a sociedade civil, se reuniram nesta cidade para a conferência da ONU do Meio Ambiente e Desenvolvimento. A conferência da Eco 92 levou à adoção da Agenda 21, um programa abrangente de ação a ser implementado pelos governos, pelas agências de desenvolvimento, as empresas, a sociedade civil, em todas as áreas onde as atividades humanas afetam o meio ambiente. O Rio teve muitas promessas tendo em vista as altíssimas expectativas na época, inclusive a promessa de um mundo que se aproveitava dos dividendos da paz da Guerra Fria da época. Aumentar a conscientização na comunidade internacional leva à necessidade de atender essas questões. Excelências. No entanto, analisando os 20 anos que se passaram, se tornou muito claro que as altas esperanças do Rio ainda estão de grande parte não alcançadas e ainda há muito a fazer. A Cúpula do Mundo do Desenvolvimento Sustentável de 2002 nem mitigou a pobreza local que continua sendo o principal objetivo para garantir o desenvolvimento sustentável. A persistência dos desafios enfrentando o desenvolvimento sustentável é uma das razões pelas quais nós retornamos para o Rio para renovar os compromissos do desenvolvimento sustentável. O Ghana espera que, enquanto o Rio irá fortalecer os compromissos políticos e a forte liderança do desenvolvimento sustentável para o bem-estar da humanidade, assim como a integridade do nosso planeta, as ações mais críticas se iniciam após a conferência nos níveis globais, nacional e local. Na área da economia verde para o desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, a Ghana tem uma posição clara. Em primeiro lugar, todos devemos ter uma compreensão maior e clara e comum do conceito e contextualizá-la nos níveis nacionais e também de um modo operacional. O sistema da ONU precisa realizar os estudos necessários para demonstrar as verdadeiras identidades da economia verde e promover o compartilhamento de conhecimento para as abordagens comuns para a sua adoção. Em segundo lugar, o Ghana realizou um estudo do conceito da economia verde, priorizando os setores para possibilitarmos ter as oportunidades e os níveis e, portanto, criar as formas e níveis necessários de investimentos para a infraestrutura necessária para chegarmos no status de economia verde. A definição, o escopo e as prioridades dos setores verdes também precisam, sem dúvida, estar relacionadas às necessidades de implementação. Dessa forma, os países em desenvolvimento serão garantidos à difusão e à transferência de tecnologia para conseguir alcançar esse novo conceito, à criação da capacitação e garantir a nossa capacidade de seguirmos adiante com o nosso desenvolvimento nacional. Excelências, o Rio Mais 20 nos dá a plataforma necessária para a discussão destas novas ideias da ciência, tecnologia e inovação de desenvolver capacidade e parcerias para o desenvolvimento sustentável. A conferência deveria explorar planos estratégicos específicos e concretos das capacidades de desenvolvimento da ciência, tecnologia e invasão e como os países desenvolvidos com a tecnologia, ciência e inovação podem ajudar os países em desenvolvimento a desenvolver a sua capacidade de ciência e tecnologia através de parcerias. Excelências, o potencial energético da África e a Inugana são enormes desenvolvendo seus grandes recursos hidro, gás natural, eólico, geotérmica, solar e também o biogás vão fazer o nosso desenvolvimento saltar à frente. Apesar desse potencial, continuamos a ter faltas significativas no fornecimento de energia. O maior déficit de infraestrutura na África é na geração elétrica e, portanto, essa eficiência tem um impacto adverso na nossa capacidade de deixar de fora a economia globalizada e a aspiração de uma melhor vida para o seu povo. Estima-se que, para conseguirmos ter a acessibilidade energética para todos, mais de 60% da África até 2040, um investimento anual de 43,5 bilhões de dólares seriam necessários. Desenvolver a infraestrutura regional e aumentar a integração energética regional, portanto, são passos essenciais para aumentar o acesso energético na África. Vemos que, com isso, temos que apoiar a iniciativa do secretário-geral de energia sustentável para todos. Nós firmemente acreditamos que isso vai mobilizar os recursos necessários para mais fontes para apoiar os nossos esforços nessas iniciativas. Excelências, as metas de desenvolvimento do milênio vão continuar a ser relevantes além do ano de 2015. As MDMs tiveram sucesso em comunicar os problemas complexos de desenvolvimento para um público mais amplo e concentrar as energias e recursos. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável também exige esforços em todas as áreas, inclusive aquelas não apropriadamente refletidas nas MDMs. Portanto, sugerimos que o consumo sustentável e as metas de produção relacionadas e metas sejam consideradas em qualquer uma das metas do desenvolvimento sustentável. Temos que nos desafiar para desenvolver metas de desenvolvimento sustentável que tenham um compromisso político amplo e também um apelo político para que possamos atrair atenção especialmente após o Rio mais 20 para monitorar a implementação dos resultados do Rio mais 20. Igualmente, essas metas serão necessárias para fornecer uma base rigorosa para a tomada de decisão nos âmbitos nacional e também na comunidade. Sr. Presidente, o desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado sem fortalecer as instituições verdadeiramente representativas e sustentáveis em todos os níveis. Os desafios são ainda mais necessários com o aumento da fragmentação dos recursos limitados, a duplicação dos mandatos e também as secretarias espalhadas de instituições relacionadas. Portanto, é muito importante fortalecer as operações das instituições existentes para que possamos reduzir os custos transacionais e canalizar os recursos financeiros limitados para a implementação dos resultados acordados. Nós apoiamos o PNUMA como um ator principal na área do meio ambiente para ser fortalecido e atualizado em uma instituição especializada. Também apoiamos o desenvolvimento sustentável assim como o ECOSOC para lidar com os programas de desenvolvimento sustentável. Além disso, os esforços políticos e sustentáveis já estão a caminho para integrar os pilares sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável. No Ghana, os programas de desenvolvimento também estão a caminho para integrar os pilares ambientais na nossa agenda nacional. Senhor presidente, tentativas também já foram feitas para fortalecer a visão da mudança climática nos planos multissetoriais e distritais. No entanto, há a necessidade de fortalecer os esforços para ter certeza que as políticas e a estrutura desenvolvimental entregue soluções tangíveis e reais de fato. Muito obrigado. Eu agradeço ao ministro de Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia de Ghana e agora passo a palavra para a sua excelência Juan Rafa Vilcazara, ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais do México. Obrigada. Obrigada. Sr. Presidente da Conferência Ministros e Delegados a nome do Governo do México permita-me expressar o agradecimento por a organização desta reunião a dois décadas da Cumbre da Terra e esta conferência nos dá a oportunidade de reconhecer o modelo de crescimento de que o modelo de crescimento centrado sobre o uso intensivo de recursos naturais já não é mais uma opção de onde a importância de alcançar acordos pontuais para continuar a nos dirigir para um desenvolvimento sustentável. O México aplaude os esforços feitos por todos para alcançar um documento de resultados equilibrados. No entanto, devemos reconhecer que o documento não alcançou o nível de ambição que nossas sociedades e nosso planeta exigiam para que a Rio Mais Vista transcendesse como a conferência em que a comunidade internacional recuperasse o seu sentimento de urgência e de ação conjunta para progredir mais rapidamente de forma mais efetiva para um desenvolvimento sustentável. Na construção do futuro que nós todos queremos, cada uma de nossas nações desenvolvidas e em desenvolvimento deve trazer o que for necessário para alcançar o desejado. meu país tem um engajamento um compromisso claro para o desenvolvimento sustentável e faz sua parte. Em termos de conservação para o desenvolvimento o México tem investido no mercado para serviços ambientais que tornou possível o uso sustentável de florestas a taxa de florestamento do nosso país foi reduzido em 50% nos últimos cinco anos comparado com o período de 1990 a 2000. Em relação à luta contra as mudanças climáticas nós contamos com uma política sólida e com uma inovadora lei de mudanças climáticas que nos torna o segundo país no mundo a ter uma legislação desse tipo e que estabelece objetivos de longo prazo até 2020 2030 e 2050 ao impulsionar parcerias público-privadas nós investimos mais de 300 milhões de dólares na geração de energia eólica como uma demonstração de nosso compromisso com as energias renováveis nossa visão para uma estratégia de desenvolvimento de baixas emissões visão LED a estratégia nacional de adaptação e estudo perspectiva para uma economia verde no México são exemplos de parcerias importantes entre os setores privados e públicos para levar adiante ações para o desenvolvimento sustentável nós apoiamos também o setor produtivo por meio de iniciativas para promover o desempenho ambiental a competição e das empresas mexicanas a quase 5 mil empresas mexicanas que juntam seus esforços com o governo federal e alcançaram uma redução de quase 70 milhões de toneladas métricas de equivalente de bióxido de carbono em três anos nossa realmente vocação para a cooperação internacional em matéria de desenvolvimento sustentável também é demonstrava por fatos conhecidos como a celebração da Copa 16 em Cancún e outras ações recentes na terça-feira passada nós vimos os líderes do mundo do G20 reunidos no México pela primeira vez sob a presidência mexicana nós vimos a inclusão de uma agenda para a promoção de um crescimento verde inclusivo como uma estratégia indispensável para a sustentabilidade os trabalhos do G20 longe de contraposto aos resultados da Rio mais 20 são complementares aos resultados dessa conferência entre os resultados obtidos os países discutiram ações concretas e voluntárias para ajudar-nos na direção de um desenvolvimento sustentável de acordo com as circunstâncias e prioridades de cada país sobre o G20 nós agora temos um relatório que incorpora o crescimento verde e o desenvolvimento sustentável nas agendas para uma reforma estrutural e reformamos nosso engajamento para a racionalização e eventualmente eliminação dos subsídios para os combustíveis fósseis também concordamos com uma parceria com o setor privado para potencializar o financiamento para iniciativas ambientais e de desenvolvimento sustentável o pacote de resultados que vem da Rio Mais 20 junto com a abordagem da Rio Mais 20 para dar um exemplo reafirmam-se a menor dúvida o compromisso político de todos os países presentes para o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza nosso trabalho na Rio Mais 20 é um passo para a transição para a sustentabilidade e este trabalho de nenhuma forma representa uma meta que seja um fim em si mesmo tendo entendido isso podemos continuar trabalhando nas diversas sedes das Nações Unidas e mais especialmente no nosso país e nas nossas regiões para a definição de um roteiro sólido de ações e compromissos para alcançar o desenvolvimento sustentável Obrigado Agradeço o Ministro de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México e agora gostaria de dar a palavra à Vossa Excelência a Ministra de Meio Ambiente da Tunísia em nome de Deus Todo-Poderoso Senhor Presidente e Vossas Excelências Membros das Delegações Senhoras e Senhores desde o início eu gostaria de agradecer à República Federativa do Brasil e o seu povo pela hospitalidade que nos foi dada e por organizar esta conferência da Rio Mais 20 na linda cidade do Rio de Janeiro Também gostaria de agradecer às Nações Unidas pela sua organização e todos que participaram no sucesso deste importante evento da ONU e esperamos que seja um ponto importante em alcançarmos o desenvolvimento sustentável assim como a harmonização entre os seres humanos e a natureza Senhoras e Senhores a Revolução da Tunísia que foi o primeiro pontapé da Primavera Árabe foi a principal evidência da não sustentabilidade do desenvolvimento nas últimas duas décadas e especialmente na questão social e ambiental além disso os desenvolvimentos incertos no mundo seguindo a cúpula da terra assim como as questões sociais e ambientais tanto nos países em desenvolvimento e desenvolvidos hoje nos mostram cada vez mais a necessidade de ter uma união e solidariedade em confrontar os desafios e as necessidades de ir a um futuro mais sustentável o Rio mais 20 essa é uma oportunidade de usar e irmos em busca desse objetivo apesar das dificuldades das negociações que nós temos no resultado da conferência no final do dia um consenso mínimo foi alcançado que deve ser uma base para os esforços comuns e nós esperamos que a comunidade internacional e todos os interessados em desenvolvimento permaneçam o seu compromisso e esperamos que os recursos necessários serão usados para a implementação a Tunísia desde o início das negociações sempre enfatizou a necessidade da comunidade internacional para renovar os seus compromissos para os princípios e comprometimentos nas cúpulas anteriores assim como a necessidade de considerá-las na avaliação dos seus avanços desde a Eco 92 eu gostaria de falar especificamente ao princípio das responsabilidades comuns de diferenciação entre os estados e a cooperação entre o norte e o sul no desenvolvimento de todos os setores além disso em muitas ocasiões a importância de irmos em direção a economia verde foi enfatizada como as condições e as garantias que são dadas para esta economia verde para criar para criar os empregos especialmente entre os jovens a erradicação da pobreza e desenvolvimento sustentável nós acreditamos que isso precisa ser feito pela solidariedade internacional e levando em consideração as especificidades sociais econômicas e culturais dos diferentes estados assim como o seu nível de desenvolvimento e ao fornecer as assistências tecnológicas e financeiras e fortalecendo as capacidades dos países em desenvolvimento para permitir que possam ir em direção a uma economia verde que forneça o bem-estar social desde as preparações para o Rio mais 20 desde que elas começaram enfatizaram a importância dos acordos sustentáveis para o desenvolvimento sustentável e melhorando a sua eficácia especialmente através da criação de um conselho da ONU para desenvolvimento sustentável ou organização equivalente para enfrentar esses desafios nós acreditamos que um alto nível de um fórum político de alto nível do desenvolvimento sustentável e ao apoio do papel do ECOSOC do Conselho Social Econômico assim como fortalecer o papel das comissões regionais e também das propostas das reformas propostas garantindo que os países em desenvolvimento possam ter um envolvimento na decisão institucional nas organizações internacionais financeiras todas as questões mencionadas são muito importantes e merecem o nosso apoio na criação de um consenso de uma agência internacional de uma agência especializada acreditamos na necessidade de fortalecer o PNUMA e permitir que se concentre dentro do sistema da ONU para poder enfrentar os problemas universais ambientais que estão afetando o mundo apoiar a estrutura institucional para uma economia verde exige que na opinião da Tunísia a criação de centros regionais para a economia verde que seriam responsáveis por desenvolver as tecnologias verdes compartilhando o conhecimento e utilizando as melhores práticas e as lições aprendidas e apoiando na criação de políticas indicadores assim como avaliação e implementação senhoras e senhores o acordo em princípio dos objetivos qualitativos e quantitativos para o desenvolvimento sustentável é um passo muito ousado em apoiar as medidas internacionais nesse sentido nós apoiamos essa iniciativa e nós afirmamos a necessidade de levar em consideração de forma equilibrada os três pilares do desenvolvimento sustentável assim como os princípios de responsabilidade comum e diferenciada com as suas responsabilidades concomitantes estes esforços precisam ser coordenados com a busca das metas de desenvolvimento do milênio que buscam mais apoio e solidariedade da comunidade internacional para serem alcançadas como meios de implementação e em vista da urgência e das prioridades para o desenvolvimento humano inclusive incluindo o emprego combate da pobreza fornecendo serviços e infraestruturas básicas nós enfatizamos a necessidade de que estamos indo em direção ao novo paradigma de desenvolvimento que pega a maior consideração do meio ambiente através do apoio material através dos países desenvolvidos para a criação das instituições de pesquisa e também melhorando a capacitação nacional senhoras e senhores a Tunísia busca o apoio da comunidade internacional na sua transformação internacional à medida que confronta os desafios sociais e econômicos especialmente o jovens emprego combate à pobreza e também em outros setores através da economia verde que é baseada em energias renováveis investimento em novas fontes de energia água e também apoiando as pequenas e médias empresas para poder criar tecnologias ambientalmente amigáveis promovendo o desenvolvimento local melhorando a competitividade da economia em conclusão gostaria de expressar a nosso otimismo que esta conferência é o início de um novo capítulo um capítulo que exige muita responsabilidade e muito trabalho para nos permitir confrontar as muitos desafios sociais e econômicos que nós enfrentamos hoje é de fato a responsabilidade da comunidade internacional corrigir o nosso percurso em busca de mais sustentabilidade em busca de um futuro que todos desejamos para os nossos filhos e filhas em qualquer taxa nós na Tunísia estamos determinados que vamos trabalhar arduamente para estabelecer a base do desenvolvimento sustentável no âmbito nacional e que nós dependemos das nossas próprias ações e nós buscamos a assistência e cooperação internacional e que Deus nos dê sucesso muito obrigado e que Deus nos dê sucesso Obrigado.